Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pras crianças. Então vamos lá. Eu comprei essa roupinha aqui, foi na lojinha Espaço Kids, na lojinha virtual da minha amiga Cíntia. Eu vou deixar linkado aqui a lojinha dela pra quem quiser comprar. Os preços são super em conta. Esse conjunto aqui é da Milon, tava bem barato na loja dela. Olha que lindo, vem um coraçãozinho aqui, ó, escrito Milon. Meu celular não vai focar. Ele é... aqui ele é rosinha bem clarinho, com um verde clarinho e tem um contorno douradinho, ó. Ele é bem bonito. Tem esses detalhes aqui, ó. E vem com uma leque. É... ele tá sem a etiqueta porque hoje a Isabela tira o foto. Eu levei... ela fez um ensaio hoje de fotos. E eu levei a roupa, então eu tirei a etiqueta. Então já tá tudo sem a etiqueta. Atrás ele tem zíper. E ficou lindo, 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 lindo na Isabela. Aí eu comprei esse daqui também. Esse é muito lindo, esse aqui é perfeito, meninas. Olha que lindo, meninas. Aqui ele é tipo um setinho, sabe? É forrado. É da Milon também. Ela vende bastante coisa da Milon. Aí tem esse coraçãozinho aqui, ó, um braxizinho. Aí ele tem... Ele é todo forrado em setinho. Com essa renda aqui por cima, muito bonito. Atrás ele é assim. Tem cintinho. A batinha tem um cinto, tem um zíper aqui. E vem com essa bermudinha aqui. Shortinho, né? Não é bermuda, é short. Tem bolsinho, ó. É... vem com um botãozinho extra também. Que tá guardado já. É de regular. E atrás ele é assim, sem nada. Não tem bolso. E eu comprei esse daqui também, ó. Ficou muito lindo nela. Ó, muito bonito. É uma cor... Meio creme, sabe? Aí ele tem esse laço. Esse detalhe. É da Milon também. Atrás ele tem zíper. Um zíper invisível. E vem com esse shortinho aqui. Shortinho preto. De bolsinho. Vem um botãozinho extra também, que eu guardei. E atrás também tem bolsinho, ó. Ficou lindo, né, Isabela? Aí eu comprei também essa sandalinha aqui pra Isabela. Ah, lembrando que aqueles três conjuntinhos eu comprei na lojinha dessa minha amiga, da Cintia. Que eu vou deixar aqui. Aí eu comprei essa sandalinha aqui pra Isabela. Ficou muito linda no pé dela. A Isabela tá calçando 27 e 28. Ela tá indo pro 28. Só que essa sandália aqui, ela é a 30, ó. Ó. Aí não vai focar. É o tamanho 30. Porque ela é uma forma bem pequenininha. Bem pequenininha. Então, eu tive que pegar a 30 e já tá certinho no pé dela. Mas ela tá indo pro 28. E eu comprei também essa sapatilha. Ó, essa sapatilha já é 27, tá vendo? É da marca Pé com Pé. Ah, essa daqui é uma marca... Uma marca estranha, ó. Flor de Mila. É a marca dessa. Ela é bem maciosinha, ó. E essa daqui é da Pé com Pé. Ela tem uns strass aqui. Ai, meu celular não foca. Fica ruim. Tem o coraçãozinho. E é o tamanho 27. Fica bem bonitinho no pé dela. Aí, pro Biel, eu comprei esses daqui. O chinelinho. Eu não sei onde tá o outro pé. O outro pé tem o George aqui. Esse aqui tem a Pé. Não sei onde que tá o outro. Eu procurei e não achei. Eu comprei o chinelinho. Ele é tamanho 23, 24. Mas tá grande pra ele. O pezinho dele fica aqui, assim, ó. É que ele quis de todo jeito. Só tinha nesse tamanho pra cima. Tá até sujinho, ó. Ele usou bastante. Ele tá calçando 21, indo pro 22. Aí, eu comprei esse tênizinho pra ele. É da Pé com Pé também. De velcro aqui. Tamanho 23. Tá bem grande no pé dele. É como tá calor. E tava na promoção. Aí, eu comprei. Vou deixar guardado. Depois serve. Mas já dá pra ele usar. Mas tá bem grandinho. Aí, eu comprei essa sandália aqui do George. Ele vem com dedoche. Da Peppa e o George. Mas eu não sei onde está. Ela tá sujinha porque ele estava usando ela. Ó, tá sujinha. Ele ama essa sandalinha. Ela é tamanho... Ela é tamanho 22. Já tá certinha no pé dele. Ela é bem macia. Bem confortável. Ele adora. E eu comprei essa daqui também. Tá sujinha que ele usou, meninas, ó. Ele usou ela ontem. Ficou bem bonitinha no pé dele, essa daqui. Ela é bem levinha, ó. Ela é da marca Pingo de Pé. É. Pingo de Pé é o nome da marca. Tá um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim, grande. É a 22, essa daqui. A 21 ficou muito certinha. Aí, eu peguei a 22. Ele adora. Porque a gente tem um cachorro que chama Billy e o Didi, né? Ele fala que esse daqui é o Billy. Que esse cachorro é o Billy. E eu comprei essa daqui hoje. Tá bem certinha no pé dele. Só que só tinha essa. Só tinha esse número. É o tamanho 21. E eu peguei, assim, ele usa em casa. Usa todo dia pra bater. Então, eu peguei essa daqui mesmo. Tava na promoção também. Ó, tem um menininho. Ela é da marca Melly. Melly, Melly Baby. Boa essa marca, eu gosto. Ela é de velcro aqui, ó. Ele mesmo pode pôr sozinho. É bem facinho. Eu não gosto muito de sandália assim, ó. Que é desse jeito. Até eu, até pra mim pôr nele é difícil. Eu gosto assim, quando é de velcro. Que é bem facinho. Por isso que eu comprei essa daqui. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!